E aí aquaristas, mais um vídeo aqui no nosso canal Aquahobby, meu nome é André Pessoal, vou aparecer bem pouquinho aqui, introdução rapidez, porque eu tô na feira da Parangaba, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui, galera, é curioso né? Vou mostrar pra vocês um pouquinho dessa feira, acaba fica cego aqui, muita coisa top Vou já mostrar pra vocês, se não passar um galego aqui e levar o celular Mas vou tentar mostrar pra vocês algumas coisas aqui, muito peixe, muita variedade, muita coisa Animal exótico, muita coisa mesmo, quem gosta de bicho, é o canto certo, beleza? Vou mostrar pra vocês rapidinho, só pra não dizer que eu passei aqui e não filmei Música Música Olha aí pessoal, estamos aqui na barraca do Marquinho, percebetas, Marquinhos aí também O outro aqui, ah, cortou o fondeiro Música Tem muita coisa aqui, ó, na barraca do Marquinhos Música Tem que correr demais aqui, pessoal Olha isso, moçada Vou fazer um videozinho rapidez aqui, só pra mostrar algumas coisas Porque o pessoal falou que aqui é um pouco perigoso pra estar andando com o celular em mão Certo? Mas é isso, muita coisa pessoal E os preços também, pessoal, cor de louco Olha aí, as vezes o que você paga no shopping, em um peixinho desse, aqui você leva um saco cheio Pacote desse, cheio de paulistinha, ó, 10 conto Planta, tem muito também aqui, ó, planta Música 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 Ah vai, ah vai Olha aí, meu filho Até a próxima aí Música Aí pessoal, aquário pra vender Peixe pra caramba Peixe pra caramba, tem uns betas gigantes aqui Opa, tudo bom? Música 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 Tá restrito, as dois Pronto Dá não Dá não Música Beta enorme pessoal, de 20 conto Gigante que só vem em exposição 20 continhas ali É isso aí É isso aí pessoal, tem muita, muita coisa aqui, muito diferente, muito diversificada Beta grande, beta pequeno, beta colorido, peixe cor de aquário Bem demais O menino falou que ainda hoje tinha pouca coisa Mas é isso, eu passei só pra deixar um registro aqui O Aquarob esteve na feira da Parangaba É Muita coisa mesmo, viu Olha aí Show de bola pessoal Estivemos por aqui Valeu pessoal Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Música Música Ei cocô, tá te chamando cocô Música 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 E pessoal, calma aí. Antes de eu postar esse vídeo, eu fiquei um pouco apreensivo, né? Porque já faz duas semanas praticamente que eu gravei esse vídeo lá na Parangaba. Os paulichinhos já estão até aqui no meu aquário. E assim, eu não estou apoiando a questão de preços muito baixos em betas de qualidade. Até porque lá na feira eu não vi nenhum assim excepcional que você pudesse levar para a exposição e tirar uma boa colocação. Não. Mas são peixinhos legais, um peixe bom para você ter como pet, um peixe ali daquele gigante, um beta legal para um entusiasta aí que gosta de beta, ter um exemplar diferenciado. Mas nada demais que a ponto de você pegar e levar para uma exposição e tirar uma boa colocação. Não, não vi nada disso por lá. Apenas uma grande feira ali que você pode sair com um pet. Beleza? Show? Não estou desvalorizando os betas de linhagem e os seus preços. Até porque eu sou um dos que luta pela valorização do nosso hobby, né? Mantendo aí preços bacanas, mantendo um hobby bem elitizado aí para a galera. Tá bom, pessoal? Que isso é importante e faz o nosso hobby ganhar mais reconhecimento. Tá certo? Lembrando, pessoal, que nossos grupos de rifa, né? De leilão, grupo de inscrito. Tá tudo aqui na descrição. Entre lá. Tá rolando rifa. Bora fechar essa rifa logo. E é isso aí. Tem até rifa grátis lá no nosso grupo para quem participa das outras rifas. Pode participar também da rifa grátis sem gastar nada. Beleza? Então, grupo de rifa tá aí nos comentários. Entra lá. Deixa teu like se tu gostou de alguma coisa aqui desse vídeo. E deixa teu comentário aí também. Valeu, moçada. Fique com Deus e até o próximo vídeo.